educ 17 é VOK,VOK,VOK, VOK nabu sa,bu sa,bu sa,bux Ichit nabu sa,bux,abux,bog shi nabu sa,bux,abu me sabus,bucista ün Fa' ala a viva gigando gostoso Os their tropa hoje quer voce Beto' eles são os seus abinقد mulzano görün sh, miwich nananaki Ta' de Jamba' To' jimba' To' jimba' ma'u pumain no combate mewidi condemned sh, miwich nanancing VUQI 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 5. NABUSA BUSA , NABUSA BUÇA , NABUSA , NABUSA , NABUSA , NABUSITA Cê 6. NABUSA , 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 NABUSA Ela sei quando pode VAR NOVIA E ELA QUER APARECER VAR NOVIA VEM QUE GURRENDO GOSTOSO Os liatropos que é você Perto é só os meus amigos dançando Tá de jabado, 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 jabado pro meio do combate